Nos patrocinando, sendo parceiro, nos ajudando nessa cobertura. Tem gente aqui do lado, Magno? Quero aproveitar. Vem cá, por favor. Qual é o teu nome? Caís. Caís é de onde? Eu sou daqui mesmo, Salvador. De Salvador. Bacana, tá gostando aí da Lavaz de Bom Vim? Muito legal, muito legal. A primeira vez que eu vim, apesar de ser de Salvador, muito legal mesmo. Você é de que bairro? Eu sou da Pituba. Da Pituba, não tá tão longe daqui. Embora seja cidade alta, é claro, mas não tá tão longe. É, verdade. E o que é que mais te chamou a atenção? O que é que mais te surpreendeu dessa Lavaz? É a alegria do povo, a energia, muito legal, muito legal. Eu não podia deixar de tocar, o branco está presente, como sempre, um bandeirão trazendo a paz, preconizando a paz. No momento em que se fala na proliferação de armas, contrapõe paz e armas? Com certeza, a proliferação de armas não tem nada a ver com a paz e acho que a gente tá aqui, baiano, pessoal baiano, povo baiano, de branco, pra poder protestar contra isso aí. Bacana, teu nome repete, por favor? Taís. Um abraço, viu? Obrigada. Na região do Vale de Criçá, Recôncavo, Baiana, Margosa, Santo Antônio de Jesus. Conheço, conheço. Bacana, a Criativa é de lá e a gente trabalha, claro. Muito legal, prazer. Prazer, a companhia inteira. Obrigada, viu gente? Um abraço. Bom dia, valeu. É isso aí, ao vivo é assim mesmo. É a Criativa Online acompanhando.